Salve, salve família! Mais um videozão aqui. Erei do Grau de Caruaro, Pernambuco, Brasil. Com mais um videozinho pra vocês. E o video de hoje, galera, é... Dizendo algumas dicas de como lavar a sua moto, beleza? Primeiramente, galera. É, porque já acabou o detergente aqui, beleza? Mas, tá filmando direitinho aqui. Primeiramente, você vai usar o detergente neutro, beleza? Você precisa usar uma franela. A franela limpa. Beleza? Detergente neutro, pra não queimar a pintura, pra não danificar. Beleza, galera? Tirar... Primeiramente, tirar todas as terras da moto, toda a sujeira, pra depois vir com o detergente. Beleza? A gente já tirou aqui, já deu uma primeira mão. Beleza? E mais pra perto, menininho. Esse aqui é assim, galera, ó. Passou, passa aqui no tanque. Devagarzinho aqui. A gente já ensabou, só... Um pouco da demonstração aqui pra vocês. Frega direitinho. Frega todas as peças aqui. Com detergente neutro, galera. Pra não queimar a pintura, não danificar nada aí. Beleza? Passa um escapamento aqui, BRC. E lixava a moto. A gente já... A gente já lavou ela já. E frega aqui com escova. As pedaleirazinhas aqui, as pedaleiras com a escova. Beleza, família? Quero mandar um salve aí pra Guilherme. Tamo junto aí, mano. Representando o Recife aí. Um dos inscritos do canal aí. Quero mandar um salve pra... O nosso parceiro que... Eu ia passando na moto ontem. Ele parou, perguntou o nome do canal. Não sei nem quem é aí. Mas tamo junto, irmão. Se você conseguiu se inscrever. É tudo nosso. Essa aqui é a minha fã. 150. Dando aquele talento nela. Lavando a moto. Pode filmar, menina, a moto aí. Filma a moto aí. Pode filmar. Filma ela aí. Aqui também. Filma aí. Pode filmar. Nosso cinegrafista Alisson aí. Tamo junto aí, mano. Obrigado aí por... Estar. Sempre ajudando aí na... Filma aí. Tirando o sabão, galera, aqui. Sempre que você for lavar. Olha aqui. Sempre que vocês for lavar. Tente lavar de balde. Nunca de torne... Com água. De torneira, assim. Com a torneira. Porque gasta muita água. E assim você... De certa forma. Tá economizando. Beleza? Aqui, ó. Pegando assim a água. Com o balde, assim. Vocês estão economizando mais. Não gasta tanta água. Com um pouquinho de água. Você lava a moto toda, ó. Tente esses movimentos. Beleza? Vamos dar uma pretinha aqui. Beleza, família? Vou filmar aqui. Filma, moto aí. Filma, filma. Pode filmar aí. Pode ficar. Aqui é água de pastura, galera, ó. A barragem lá. Aqui não tem perigo de faltar água, não. Graças a Deus aqui. Não tem um lugar de fora do Jesus. Pode filmar a moto aí, menino? Filma aí pra galera ver minha moto. Filma aí, família aí do Grau Centro. Vamos juntar aí, Igor. Igor Vasconcelos. Vamos juntar aí, mano. Fechadão aí com o Ivanido Motos. Peça, serviço e acessórios. Dá um grau mesmo na bitinha, que ela fazia sempre que tinha visto água. Sempre assim, galera. Você usa sempre uma escova dessa, pra enfregar. Ou um pincel, beleza? Uma franela. Eu uso sempre detergente neutro. Pra não danificar aí. Sempre remove todas as terras sujeiras da moto. Depois enfrega. Sempre eu gosto de passar duas mãos de... De água. Diz detergente. Vou lavar bem lavada a bichinha. Fica mais maneira. Quanto tempo de vídeo aí, menino? Quanto tempo de vídeo, menino? Lavar aqui. Polir as manetas, galera. Aqui, pra que vocês podem ver. Polir essas manetas. Os manetas originais da moto. Nosso cinegrafista ainda é amador aí. Mas tamo junto aí. Tem outro salvo aí, que eu ia mandar pro mano aí. Que tá esquecido o canal que ele pediu. Mas eu esqueci o nome dele. Mas tamo junto, mano aí. Tamo junto, mano aí, beleza? Puta aqui que a bichinha tá com frio, sabe? E essa aí, família. Tudo nosso. Olha só a paisagem daqui, como é que tá. Com a motozinha lavadazinha. Isso aqui é o que eu tava polindo. Isso aqui é o que eu tava polindo o motor, mas eu parei de polir. Devido a esse tempo de chuva, ficou até mais um pouco preto aqui. Eu tirei pra ser removedor. Pra ser removedor aqui, tudinho. Nessas partes aqui, galera, vocês sempre usam um pincel no motor. Essa moto minha tá com esse motor escuro aqui. Tá com o motor escuro aqui devido... Devido eu não colocar a lameira aqui. Que isso é besteira. Aí, de certa forma, o motor ficou preto. É isso aí, galera. Filma o escapa aí. Pra galera ver aí o escapamento aí da moto. Tá filmando? Vamos filmar aí pra galera ver. E é isso aí, família. É tudo nosso. Esse é o vídeo de vocês. Hoje é a dica. Esse vídeo de hoje é só de... É dica como lavar a sua moto. Sempre usar detergente neutro. Beleza? Uma fanela limpa. Um pincel pra tirar as partes... Limpar as partes do motor que é mais difícil. Beleza? E uma escova. Polimento. A gente vai fazer um vídeo depois de polimento aí. Beleza? Filma um bacalhau aqui. Que eu tava pulindo esse bacalhau. Só que eu não terminei faz tempo. Que eu parei de polir o bacalhau aí. Beleza, galera? Pra enxugar não. Pra enxugar a fanela... Tanto pra você enxugar ela com a fanela úmida. Molhada, né? Espreme. Ou uma seca. Beleza, galera? E é isso aí. Que gostou, curto. Compartilha, inscreve no canal. Dá like. Deixa um comentário aí. Qual o vídeo que vocês querem que eu faça de dica. O próximo vídeo depois desse. Quem é novo no canal sabe aí que todos os vídeos de dica são postados na segunda-feira. Beleza? O vídeo de dica só é na segunda-feira. E é isso aí, galera. Que gostou, curto. Compartilha, inscreve no canal. E é tudo nosso. Valeu, valeu, fui.